É um projeto complementar do TICE que tem como objetivo a investigação, desenvolvimento, integração e avaliação de tecnologias que permitam o desenvolvimento de serviços que sejam suportados em redes de nova geração na área específica para a saúde e qualidade de vida, tendo principalmente como público-alvo idosos e cidadãos com dificuldades de mobilidade bem como necessidades especiais. Entre os quais se destacam tecnologias de interface de utilizador com várias modalidades de interação consideradas incluindo a localização e identificação de pessoas, a tecnologia de fala em reconhecimento automático bem como a síntese automática de texto para fala, a utilização de sensores biofisiológicos e atuadores comunicações unificadas audiovisuais, gestão de informação pessoal multimédia utilização de tecnologias de comunicação de banda larga e computação de alto desempenho e pretendemos também fazer um piloto real com avaliação de usabilidade juntamente com utilizadores no seu cenário normal de utilização de necessidades especiais. Poderão ver aqui do lado direito o centro de saúde e de suporte, bem como o centro computacional de desempenho assente pela internet em redes de nova geração e do lado esquerdo a toda uma panóplia de serviços que são disponibilizados aos utilizadores, tanto utilizadores de mobilidade reduzida, crianças, séniores. Temos também um conjunto também de serviços de Ambient Assisted Living no arco inferior da circunferência prestando suporte às atividades diárias dos utilizadores, bem como a segurança e proteção dos mesmos com especial atenção à mobilidade e integração social. Este é um projeto em que uma das nossas grandes preocupações e objetivos é disponibilizar um interface único que seja natural da pessoa-máquina para os utilizadores. Para isso nós pretendemos fazer uma fusão equilibrada e cuidada de vários paradigmas de interação, incluindo, alguns podemos ver aqui representados, como a utilização de dispositivos de smartphone, ecrãs, tablet. Este é um projeto que, como disse, tem como promotor a Microsoft Portugal, foi submetido ao CRAN já em julho de 2009, está aprovado e a decorrer desde janeiro deste ano. Já começámos com uma reunião em fevereiro, temos uma segunda reunião de milestone em maio, estamos neste momento numa fase ativa de investigação e desenvolvimento. Tem um investimento total aprovado de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 200 mil euros, um incentivo de 858 mil, tem a duração de dois anos, tanto previsto o seu fim em janeiro de 2012. Para isso, vamos desenvolver uma plataforma digital que combina mobilidade, otimização energética e gestão de espaços urbanos. Temos aqui uma lista dos comprometores do projeto. Gostava ainda de referir que foi acordada a colaboração com o polo da mobilidade. Neste slide podemos ver uma visão da arquitetura do projeto. Gostava de salientar dois PPS horizontais e os restantes verticais. Os PPS verticais irão criar serviços na área da mobilidade e os PPS horizontais irão alimentá-los com informação. Esta é uma lista dos subprojetos que eu vou explicar muito rapidamente o que é cada um. O PPS 1, então, é o subprojeto para criar a plataforma One Stop Transport. O PPS 2 tem como objetivo criar uma plataforma de interoperabilidade semântica e também de enriquecer semânticamente a informação que circula na plataforma. O PPS 5 pretende fornecer informação contextualizada ao utilizador dos transportes públicos através de tecnologia ubíqua e realidade aumentada. O PPS 6 pretende gerar relatórios de padrão de mobilidade. O PPS 7 pretende criar um sistema de apoio à decisão para a criação de derrotas e escolha de transportes públicos. O PPS 8 pretende gerar mapas da utilização urbana em tempo real. O PPS 9 pretende promover mobilidade inclusiva, ou seja, facilitar a mobilidade de quem tem necessidades especiais ou de quem tem mobilidade reduzida. E o PPS 10 pretende criar um sistema de infotainment para o mobicar. O RECARD, portanto, é o projeto que está na área da lazer e cultura. Aqui o objetivo é criar uma rede nacional de experimentação, ensino, investigação e desenvolvimento, portanto, alicerçada, portanto, aqui no desenvolvimento e integração de artefactos relacionados com cultura e arte digital. Ao todo, um total de 15 parceiros que estão envolvidos no projeto. O que é que aconteceu neste momento, portanto, como é que estamos? Este é um projeto considerado complementar, portanto, com uma duração de 36 meses. Neste momento, os trabalhos continuam a trabalhar para ser apresentado na próxima concursos, perspetiva que seja em junho, julho. Portanto, é só isso. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui presente. Mas, curiosamente, eu também agradeço estarem aqui presentes, porque esta é a faculdade em que eu sou professor. E foi exatamente no edifício atrás desta biblioteca que começou a YDREAMS. Eu não vos vou levar a um estado de impaciência, portanto, vou ser breve. Eu sei que hoje já foi apresentada uma nova empresa da YDREAMS, a YDREAMS Interactive Surfaces, em que nós depositamos as maiores esperanças. E a YDREAMS Interactive Surfaces é um símbolo do que nós pretendemos que a YDREAMS seja uma incubadora de empresas. Nós começámos como um grupo de investigação que incubou a YDREAMS enquanto empresa de projetos. E depois, nós na YDREAMS estamos a incubar uma série de empresas, das quais esta é talvez aquela que é mais paradigmática. Porque resulta, mais uma vez, do esforço de investigação na Universidade, com os grupos de Ciências Materiais e de Química, e depois está a criar um ecossistema, como muitas outras empresas portuguesas e grupos de investigação, com o objetivo de competir globalmente. Nós estamos a criar ainda outra empresa, e eu depois já mostro um vídeo, na área da Reada Aumentada. Nós começámos a investigar a Reada Aumentada exatamente em 1992, aqui num edifício. Tínhamos um laboratório de reada virtual, e estávamos longe de imaginar, na altura, que 18 anos depois, a Reada Aumentada é vista como uma buzzword. E ao longo destes 10 anos da empresa, nós tivemos inúmeros projetos. É muito curioso ver, por exemplo, o enorme sucesso agora da Lego, com as caixas da Lego, que se levam às lojas e a uma câmara, e permite ver a construção Lego. Nós fizemos isso há 6 anos com o Grupo Imaginário, em Espanha. Há um vídeo que está no YouTube, aí há uma semana, que vem na Wire de ontem, que no fundo mostra algo que o futuro hoje da CIC mostrou. Portanto, essencialmente, isto é um nosso velho sonho, a possibilidade da pessoa entrar num filme e interagir com objetos do filme. Esta pessoa aqui é o Antón Almada. O Antón Almada fez parte da equipa, ganhou o Oscar de Efeitos Especiais em 2000, com o filme do Homem Invisível. Aqui mostramos... Portanto, este é um vídeo completamente amador, feito na empresa, que submetemos ao Mixer 09 da Microsoft, e depois a Microsoft e vários outros sites, como o Engadget, propagaram o vídeo e propagaram a banda de rock, que tem aqui o som. Ok. Em realidade aumentada, o que é que nos separa da Microsoft e todos os outros concorrentes? Aqueles, basicamente, a interação é feita através de avatares, e nós, essencialmente, estamos dentro do ecrã. E interagimos dentro do ecrã, e toda a nossa piada intelectual foi feita nessa base. E, portanto, a E-Dreams, após 10 anos, tem duas novas empresas que vão surgir este ano, a Interactive Surfaces, que está criada e cuja sede é no Cartacho. E provavelmente já foi explicado no dia 2 como é que o Cartacho foi escolhido. Para já, o Cartacho agora é um município alentejano, que é algo também curioso. E esta realidade aumentada vai ter a sede em San José, na Califórnia, e a nossa grande ajuda veio de um luso-americano que há muitos anos eu conheci. E quando a Netscape lançou o browser da internet, o primeiro browser, havia uma caravela, o Navigator, e eu olhei para aquilo e disse Epá, esta só pode ser Portuga. E mandei um mail e era.